Vamos então para a unidade imóvel, agora 8 horas e mais 35 minutos. Vamos então para a unidade imóvel, já estou vendo a Amanda sob o sol. Amanda, bom dia! Onde você se encontra? Bom dia, Fábio, bom dia aos internautas do Bom Dia Hora 1, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui na Avenida Trolese, para fazer a localização para vocês, aqui na altura do Jardim do Bosque, aqui perto do cruzamento com a rua Piauí, está aqui na Avenida Trolese, sentido centro-bairro, porque um pouquinho para trás, antes de chegar aqui nesse cruzamento, aqui na Trolese, a gente encontra uma grande quantidade de lixo. Vou para trás das câmeras, para não ficar andando de costas aqui, e vocês já conseguirem ver. Conforme a gente vai se aproximando, vocês vão ter a dimensão do tamanho desse problema aqui. É uma lixeira relativamente grande, que está quebrada, e ela tombou para trás, a gente vai, está um terreno bastante difícil aqui, mas a gente vai chegar mais perto, e todo o lixo continua sendo depositado aqui de forma irregular, segundo até uma pessoa que viu que a nossa equipe estava aqui, e veio conversar, falar que não aguenta mais, que esse espaço aqui de floresta, digamos assim, está nesse estado. Então a gente vê que a lixeira tombou, o lixo caiu, e ninguém recolheu esse lixo. É inacreditável a quantidade de lixo, que a gente encontra lá embaixo do barranco, e aqui também, na própria... tem que pegar um colchão aqui, que eu quase caí. Tem um colchonete aqui. E a gente encontra bastante recipiente plástico. Vamos ler mais perto, dentro da lixeira mesmo, porque tem recipiente plástico que está juntando líquido, e tem água parada aqui. Então a gente está falando de uma situação de Matão ter sido a terceira cidade aqui na região a confirmar a epidemia, né, juntamente com a Araraquara e Rincão. Então a gente já está nessa situação, e aí o lixo aqui espalhado, ele realmente contribui para que essa epidemia continue, e os números de casos confirmados e suspeitos aí sigam crescendo ao longo do tempo. A gente volta para cá, para ver que é uma via bem movimentada aqui a trolésia, né, e a gente continua andando no meio desse lixo, e o lixo segue por quase aí toda a calçada, né, ainda tem sacolinha. Ali embaixo, olha, no meu lado esquerdo, também no barranco, o lixo seguiu até ali. E a gente consegue ver aqui, ó, bem aqui, Cristiano, do meu lado, por favor, isopor com água lá embaixo. Não sei se está dando para ver, porque está um pouco longe, né, da nossa, do nosso alcance aqui da câmera, mas tem bastante recipiente com água ali. Então essa, fica a nossa questão, a gente não sabe o que fazer, como seria o procedimento para que se limpasse aqui a trolésia, na altura do Jardim do Bosque, porque realmente é muito lixo. Muito lixo e as pessoas continuam descartando, pelo que uma pessoa que parou aqui de moto e falou, Ah, vocês estão fazendo uma reportagem sobre isso? Segundo ele disse para a gente, porque a pessoa viu que a lixeira quebrou, a gente vê claramente que a lixeira quebrou, tombou e virou um espaço de depósito aqui de lixo. Né? A gente recebeu algumas outras denúncias também em relação aqui ao local, que seria ponto de venda de droga, alguma coisa do tipo. Lá embaixo, onde está aquele lixo, embaixo ali do barranco, aqui na calçada, a gente vê que tem até um corrimão improvisado aqui, ó. Então, a população que a gente recebeu essa denúncia, né? A população também em Portaura 1 aí pede alguma providência. Tá bom, tá bom. Isso aí tem a ver com a Colorado, na coleta do lixo. Tem a ver com a população que é desleixada, né? Quem mora aí perto também não tem onde colocar. A lixeira não é obrigação da Prefeitura colocar. A lixeira não é obrigação da Colorado colocar. Embora satisfeito com o trabalho da Colorado, não estaremos, acho que nunca, né? Mas não... Isso relativamente não tem a ver com eles. Aguardemos, então, uma solução. Nós vamos tentar o contato com o Departamento de Meio Ambiente do Marquinho Nascimento. Aliás, faz isso, Amanda. Faz isso. Dá um pulinho lá na Prefeitura. Dá um pulinho lá na Prefeitura. Vê se o Marquinho tá por lá. E no Departamento de Meio Ambiente, se ele tiver, já tenta falar com ele ou com o Marcelo pra gente ver o que pode ser feito aí nessa região. Se tem como a Prefeitura dar uma limpada nisso aí, uma arrumada, né? Pra que não fique essa barbaridade aí, já que estamos numa epidemia de dengue. E sai daí também, né? Porque deve ter um monte de pernilongo. E aí, Deus me livre pegar dengue uma hora dessa, né? Aí não ajuda. Obrigado, Amanda. Bom, agora são 8 horas e mais 40 minutos.